Bom, Vavá, primeira sessão e já com uma indicação de um projeto que foi indicado pelo vereador Neri Berto no início desse primeiro bienio deste ano de 2017. Isso, nós tivemos hoje a primeira sessão. A princípio, soube uma indicação de autoria do professor Neri Berto que pede a reestruturação do regime de servidores públicos municipais, que seria uma revisão para verificar algumas alterações que poderiam ser feitas em relação aos servidores públicos municipais. Estaremos passando essa indicação ao Poder Executivo, aguardando a resposta para que possa ser feito esse procedimento em relação à revisão dos servidores. Bom, e nessa tarde também a gente pôde acompanhar aí que todos os vereadores, juntamente com a etnia indígena, teve uma reunião. O que se tratava este assunto? Nós tivemos hoje uma reunião com o seu prefeito, vice-prefeito, alguns secretários, também o vereador Neri Berto, o vereador André, a vereadora Keila e eu. E nós estivemos ouvindo as reivindicações dos caiabis que se referiam, principalmente em relação à saúde, à educação e principalmente a estradas. Nós ouvimos, né, o seu prefeito se mostrou sensível às reivindicações dos caiabis e nós estamos ali também para apoiar os posicionamentos que o prefeito está e também fazer cobrança em relação àquelas reivindicações daquela etnia caiabin. Bom, nessa primeira sessão que aconteceu nessa noite de segunda-feira, dia 6 de fevereiro, já dá para se iniciar um pouquinho desse trabalho que vai ser aí durante esses quatro anos, né? Isso, nós temos aqui vários vereadores novos, né, são sete vereadores novos e que estão aí todos entusiasmados e comprometidos a trabalhar pelo bem comum do município de Querença. Esperamos que todos venham se mostrar os seus posicionamentos, as suas reivindicações e o seu trabalho nesses próximos quatro anos, né, para o bem do nosso município. Bom, Vavar, já na oportunidade convida os telespectadores para a próxima sessão que já está marcada, né? Isso, nós temos aí a próxima sessão que estará marcada para o dia 20, né, esperamos contar com todos os munícipes dentro dessa Câmara Municipal para ouvir também os senhores vereadores, né, os novos vereadores que estão aí prestando serviço durante esses próximos quatro anos e esperamos também a população comparecer para ouvir e estar aí apoiando os trabalhadores. Obrigado pelo trabalho dos novos vereadores nesses próximos quatro anos. Câmara em Ação. As notícias do Poder Legislativo de Querença.